O Rei Sapo Era uma vez um rei cujas filhas eram todas belas. Mas havia uma entre elas, que o que tinha de linda, tinha de mal agradecida. E o rei sabia disso. Perto do castelo do rei havia um bosque. E debaixo de uma grande árvore havia um lago. Quando fazia muito calor, a filha do rei saía para o bosque e sentava-se à beira dele. E vez por outra, pegava uma bola dourada e ficava passando o tempo, jogando a bola para cima e agarrando-a novamente. Mas um dia, a bola dourada passou direto pelas mãos dela. Bateu no chão e rolou para dentro d'água. A princesa foi seguindo a bola com os olhos, até que não conseguiu mais enxergá-la. Pois o lago era muito fundo. Então, começou a chorar, já que a bola era um presente do rei. Chorava cada vez mais alto, sem conseguir parar. Enquanto se lamentava, ela ouviu uma voz que dizia O que foi que te aconteceu, princesa? Ela olhou em volta, procurando de onde vinha aquela voz e viu, então, um sapo com sua grande e feia cabeça para fora d'água. — Ah, é você? — disse ela. — Estou chorando por causa da minha bola de ouro que caiu no fundo do lago. — Não precisa chorar — respondeu o sapo. — Eu posso te ajudar. — Mas pode-me fazer um favor, se eu conseguir pegar a bola? — O que quiser, amigo sapo — disse ela. — Meus vestidos, minhas pérolas, até a coroa de ouro que estou usando. O sapo respondeu — Teus vestidos, tuas pérolas, tuas pedras preciosas e tua coroa de ouro eu não quero. Mas, se aceitar gostar de mim, para eu ser teu amigo e companheiro e me deixar sentar ao teu lado à mesa, comer com você e passar uma noite de descanso no seu quarto, se me prometer isso, eu descerei para o fundo do lago e te trarei de volta a bola dourada. — Ah, sim — disse ela — eu prometo o que quiser, mas pegue de volta a minha bola. Aí, ela pensou consigo mesma. — Que bobagem! Ele vive dentro d'água com outros sapos, coaxando, nunca que vai ser companheiro de um ser humano. Quando o sapo recebeu a promessa, mergulhou de cabeça, desceu ao fundo e voltou com a bola na boca. A princesinha apanhou o presente do rei e saiu pulando. — Espera! Espera! — gritou o sapo. — Não vai me levar com você? Eu não consigo correr tanto. Mas a princesa não lhe deu atenção. Apressou-se para casa e logo esqueceu o pobre sapo que tinha de descer de volta ao seu lago. No dia seguinte, quando ela, com o rei e todos os cortesãos, sentado à mesa, jantavam, eis que alguma coisa, ploque, 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 veio se arrastando, subindo pela escadaria de mármore. Quando chegou em cima, bateu na porta e gritou. — Ei, princesa, abre para mim! A princesinha correu para ver quem estava lá fora, mas quando abriu a porta e viu o sapo ali, bateu a porta depressa e sentou-se de volta à mesa, sentindo medo. O rei percebeu que o coração da filha batia forte e disse. — Minha filha, de que tens medo? — Será que algum gigante está à porta e quer te levar? — Oh, não, respondeu ela. — Não é um gigante, mas um sapo esquisito. — E o que esse sapo quer com você? — Ah, meu pai querido, ontem eu estava sentada lá no lago brincando e a bola dourada que o senhor me deu, ela caiu na água. — E porque eu chorava muito, o sapo foi buscá-la para mim. Em troca, eu prometi que me faria companhia hoje e descansaria em meu quarto. Mas eu pensava que ele nunca poderia sair da água e agora ele está lá na porta e quer entrar aqui. Enquanto isso, lá fora, o sapo continuava batendo e pedindo para entrar. Então o rei disse. — O que a gente promete, minha filha, precisamos cumprir sempre. Vá abrir a porta para ele. Ela abriu a porta e o sapo entrou pulando até a sua cadeira. Sentou-se à mesa e então disse. — Podemos comer juntos? A princesa ficou em dúvida, mas o rei lembrou-a de sua promessa. Depois de comerem, o sapo pediu para ela o levar para o quarto descansar, como havia prometido. — Ah, não! respondeu a princesa. Aí já é demais. Não seja mal agradecida, filha. Além do mais, você prometeu a este sapo, disse o rei. Eles então foram para o quarto para descansar e passar a noite. Acabaram conversando muito sobre diversos assuntos e a princesa começou a achar que o sapo nem era tão esquisito mais. Na verdade, até chegou a esquecer que estava conversando com o sapo. Conversaram tanto que acabaram adormecendo. E no dia seguinte, a princesa teve uma grande surpresa. Aquele sapo se transformou em um lindo príncipe. Ele contou à princesa que tinha sido enfeitiçado por uma bruxa e que só poderia ser libertado por uma princesa que o acolhesse e o enxergasse além do sapo que lhe era. Naquela manhã, uma carruagem com seis cavalos brancos, de cabeças enfeitadas com plumas e avestruz e arreados com correntes de ouro chegaram ao castelo do rei. Era a comitiva que já sabia que o feitiço foi quebrado e veio buscar o príncipe. Ele pediu a mão da princesa em casamento e ela aceitou. Logo foram falar para o rei que, claro, concedeu. Espero que tenha entendido agora que devemos sempre cumprir nossas promessas, minha filha. E os dois viveram felizes para sempre. Esse é o fim da história. E 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 o fim da história.